Nós passamos por uma crise política, econômica e, acima de tudo, uma crise moral. Um momento em que o país parou para pedir o impeachment da presidente Dilma. Claro que tudo isso é fundamentado nas pedaladas, na responsabilidade fiscal. E o governo passa por um momento em que não consegue nem gerir o país. Há um descrédito muito grande da população. Então, caímos aí numa vala que parece que não conseguimos sair. É um momento difícil e a nação está reagindo através das manifestações que já vimos nas ruas, principalmente a manifestação do dia 13, em que tivemos aí mais de 6 milhões de brasileiros que foram às ruas pedindo um basta no governo, porque querem de volta a esperança, querem de volta o país crescendo economicamente e que o brasileiro possa ter paz para que a esperança possa voltar a reinar no nosso país e que a gente possa ter um governo de verdade, que o impeachment possa ser votado e que realmente a gente possa dar um basta. Música Música Música